Abertura 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 Sem pintos de baritada Deu uma dança novela E se abrindo o seu deixado E agora, da cautela Não vá ao mar, não vá ao doce A lua, o resto vai A lua, a lua, a lua, a lua Quando é só que este ano escoa E as moradas que ela tem Canoa, por onde vai Vai do seu amor Nunca, nunca, nunca mais Volta ao cais Nunca, nunca, nunca mais A lua, a lua, a lua, a lua Por onde vai Vai do seu amor Nunca vai voltar ao cais Nunca, 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 nunca mais Nunca vai voltar ao cais Nunca vai voltar ao cais Nunca vai voltar ao cais